E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Operário que se enfrentam nessa quinta-feira, dia 8 de setembro, a partir das 9h30 da noite, em duelo válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes do campinho, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo sobre futebol. Nessa temporada está novamente transmitindo todos os jogos do Campeonato Alemão, a Bundesliga, além daquele conteúdo informativo de sempre, com notícias, estatísticas, os melhores momentos de todos os jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, ou você pode fazer o download apontando para o QR Code que está na tela também. O Cruzeiro é o líder do campeonato, com 59 pontos conquistados, enquanto o Operário está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 30 pontos. Entretanto, vale pontuar que se a gente pega um recorte aí das últimas 5 partidas de cada clube, o desempenho não é muito diferente, né? O Cruzeiro conquistou 7 pontos, 1 vitória e 4 empates, e o Operário conquistou 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Inclusive, nas 3 últimas partidas, o Operário não sofreu o gol e, obviamente, não perdeu. Então, apesar de estar na zona de rebaixamento, o Operário entra em campo sabendo que, se ganhar do Cruzeiro, provavelmente eles vão sair do Z4 nessa rodada, e é um time bem encardido. Mas falando das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro dono da casa, vocês podem ver aqui que está cheio de dúvida, não dá para cravar qual vai ser a escalação do Cruzeiro, mas vamos tentar. O provável 11 inicial de Paulo Pessoalano para essa noite tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Broc, a dupla de volantes com Felipe Machado e William Oliveira. Isso aqui é praticamente certeza. Daí pra frente só tem dúvida, tá? A ala direita pode ser ocupada pelo Giovanni Jesus, com o Matheus Bidu fazendo esse papel na ala esquerda, e o trio ofensivo composto por Daniel Júnior, Bruno Rodrigues e Edu. Essa é a escalação mais provável. Analisando aí todas as opções, o Paulo Pessoalano relacionou 23 jogadores para essa partida. As ausências, além do João Paulo e do Vagninho, que seguem no departamento médico, são o volante Neto Moura e o atacante Rafa Silva, os dois que estão suspensos. O Neto Moura pelo terceiro amarelo e o Rafa Silva porque foi expulso. Então no campinho fica mais fácil da gente entender as alternativas e as únicas mudanças em relação ao último jogo são realmente os caras suspensos. O Pedro Castro pegou a vaga aqui que era do Neto Moura e o Rodolfo entrou na vaga do Rafa Silva. Mas de resto, Rafael e Gabriel Mesquita para o gol, são apenas três zagueiros de ofício, que são os três zagueiros titulares. Mas aí como alternativas de volantes temos Machado, William Oliveira, Pedro Castro e Pablo Siles. Esses dois devem ficar no banco, acho que não há nenhuma dúvida que o William regressa à titularidade. Na ala direita, Giovanni, Wesley, Gasolina e Léo Paz. Para a ala esquerda temos Bidu e Marquinho Cipriano. E a rapaziada que briga por três opções ali na frente, né? Bruno Rodrigues, Stênio, Chay, Daniel Júnior, Jajá, Luvanor, Lincoln, Rodolfo e Edu. Agora vamos falar um pouco aí dessas dúvidas do Paulo Pessolano ou dessas possibilidades. Acho muito improvável que ele mexa no goleiro e no trio de zaga. No meio campo aqui o Machado e o William Oliveira devem formar a dupla mesmo, até pela ausência do Neto Moura. A ala direita eu diria que é a posição mais duvidosa do Cruzeiro para essa noite. Por quê? Wesley Gasolina foi titular na última partida e definitivamente não jogou bem. O Léo Paz era titular do time até se lesionar pela última vez. Está sendo sempre relacionado, mas não tem entrado nos jogos. Se ele aparecer como titular não vai ser nenhum absurdo, assim como o retorno do Giovanni Jesus. E a gente não pode descartar nem a presença do Jajá e do próprio Bruno Rodrigues fazendo esse papel de ala direito, porque eles já jogaram por aqui nessa temporada. Invertendo de lado, na ala esquerda o Matheus Bidu é titular, acho que ninguém tem dúvida disso, mas o Marquinhos Cipriano segue esperando uma oportunidade para fazer a sua estreia. Quem sabe não vai ser hoje. E no jogo passado, que a gente enfrentou o Criciúma muito fechado, né? Com a má atuação do Matheus Bidu e do Wesley Gasolina, o pessoal lá não acabou fazendo uma mexida que eu acho que foi ousada, mas bem interessante, de botar o Jajá e o Bruno Rodrigues para fazer os lados do campo. E aí a gente tinha o Daniel Júnior como meio atacante. Naquela ocasião ele tirou o Edu, né? E a gente passou a ter Luvanor e Lincoln, né? Na verdade, mais ou menos assim, ó. Lincoln e Luvanor, Daniel, Jajá e Bruno Rodrigues. Cinco jogadores ofensivos, dois volantes para dar uma sustentação e os zagueiros saindo muito pelos lados. Se o Cruzeiro começar o jogo de hoje numa formação mais ou menos assim, com dois atacantes espetados como o Alas, eu não vou achar um absurdo. Inclusive, eu vou achar bem interessante a gente ver como é que os caras se portam jogando assim desde o início. E em uma formação como essa, você pode, por exemplo, não ter o Lincoln e ter aqui o Edu, né? Que é o nosso artilheiro na competição. O Luvanor vai ser titular? Não sei. E não descartaria também o retorno do próprio Jajá ao time titular do Cruzeiro, né? Ele que ficou fora das últimas rodadas aí, jogando aqui Shai, Daniel Jr. e um centroavante, que eu estou colocando o Edu. Até embasado nessa pesquisa de opinião promovida pelo Instituto Data Araújo, também conhecido como a aba de comunidade aqui do canal. Como vocês podem ver, tivemos aí 5 mil votos na enquete, né? Sobre qual seria o centroavante preferido do torcedor do Cruzeiro nesse momento. E entre as pessoas que votaram, o Edu teve esmagadora preferência. E o segundo colocado nessa disputa, que é o Rafa Silva, não está disponível pra esse jogo por causa da suspensão. Como o Edu não parece ter nenhum problema físico, jogou só 45 minutos na última rodada, creio que ele vai ser titular no jogo de hoje. E o Lincoln, que entrou, deu assistência pro gol, deve ser mais uma vez uma opção de banco, tá? Não acho uma má ideia e gostaria, tá? Eu estou realmente querendo ver o Cruzeiro jogando numa formação agressiva desse jeito. Mas não acredito que o Pessoalano vai fazer isso de início, tá? Acho que se fosse pra palpitar, inclusive, assim, uma provável escalação, eu não descartaria o Bruno Rodrigues como um ala pela direita, o Matheus Bidu como titular lá pela esquerda, deixando o Jajá como opção de segundo tempo pra ter um jogador de velocidade. Mas esse trio ofensivo do Cruzeiro é realmente uma incógnita, que a gente só vai ter aí a solução pra esse enigma uma hora antes da partida. E às vezes nem isso, né? Porque às vezes o Pessoalano escala o time do Cruzeiro, a gente olha pra lista e fala, mas como é que vai montar isso aí? Já o Operário, que é treinado pelo Matheus Costa, provavelmente vai repetir a escalação da última rodada em que eles conseguiram vencer. E esse treinador, Matheus Costa, fez bons trabalhos no Operário anteriormente, tá? Na temporada 2020, eles foram muito bem, até brigaram pelo acesso. Em 2021, nem tanto, ele acabou deixando o clube e voltou recentemente na substituição do Claudinei Oliveira. Mas o time que se achou nas últimas três rodadas e não foi vazado, tem aí o goleiro Vanderlei, a zaga com Dirceu e Renier, lateral direito Arnaldo, lateral esquerdo Fabiano. No meio campo, Rafael Chorão e Fernando Neto são os volantes, o Javier Reina é o meio atacante central, Paulo Vítor e Giovanni Pavani jogam pelos lados, e o Júnior Brandão é o centroavante. É um time de jogadores muito experientes, especialmente no sistema defensivo, né? Vanderlei é aquele goleiro mesmo, de Grêmio, de Santos, de Coritiba, já com seus 38 anos de idade. O Dirceu também é um zagueiro experiente, 34 anos. O Renier, que é remanescente das últimas temporadas, tem 33. O Fabiano, que eu acho muito parecido com o cara lá da Copa do Cabral. O Rafael Portugal já tem 32 anos, inclusive deu assistência pra gol na última partida. O Arnaldo é outro jogador experiente, 30 anos nas costas. O Rafael Chorão já tem 34. O Fernando Neto, que é aquele que quase veio pro Cruzeiro no início do ano, ainda bem que não veio. 29 anos, é um pouquinho mais novo. E o Reina é aquele que teve passagem pela base do Cruzeiro, chegou a atuar no profissional, tem 33 anos já. Os três homens do ataque, que são um pouco mais jovens, né? O Pavani tem aí 25, o Paulo Vítor 21 anos e o Júnior Brandão 27. É um centroavante forte, alto, que tem boa velocidade, inclusive. Não tem o mesmo faro de gol do Paulo Sérgio, né? Que tá no elenco também. É o artilheiro do Operário na temporada com 10 gols marcados. E é um camarada que costuma dar muita sorte contra o Cruzeiro, né? Até gol de bicicleta fez aí em temporadas anteriores. Mas o time do Operário é sim perigoso, tá num bom momento. Acho que a maioria se lembra que o Cruzeiro ganhou por 2x1 lá no Paraná, mas foi um jogo bem complicado, né? Sofrimento até o final. Mas a expectativa pra essa noite no Mineirão é de que o Cruzeiro consiga voltar a vencer depois do empate, que ficou meio frustrante aí na última rodada. Embora tenha acontecido em circunstâncias adversas, já com um homem a menos ali no finalzinho, né? Os mais de 50 mil torcedores que estarão presentes no Mineirão estão indo lá pra ver uma vitória do Cruzeiro e tomara que isso aconteça. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários pra deixar a sua opinião sobre a partida, seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro se fosse Paulo Pessolano. A bola rola a partir das 9h30 da noite e o jogo vai ter transmissão de TV 2, Sport TV e também do Premiere FC. Assim que terminar o jogo, ali por volta de umas 11h30, 11h40 da noite, a gente entrar ao vivo aqui no canal pra fazer aquela tradicional live após a partida e tomara que tenhamos motivos pra comemorar. Mais tarde a gente se fala então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho